A Batalha de Gabens é uma competição promovida pelo Grupo Programa de Educação Tutorial da Ciência da Computação da UFU. Dez equipes fizeram a inscrição, porém apenas seis compareceram. Segundo o professor e organizador da batalha, o evento serve para promover o curso de computação na Universidade Federal de Uberlândia. É uma competição onde os alunos da UFU escrevem jogos de computadores e depois esses jogos de computadores vão ser avaliados por uma banca de jurados e pelo público. Depois de jogar, os alunos puderam escolher qual o melhor game através de cédulas de votação. Muitas pessoas não são ligadas no ramo de computação, são mais ligadas com engenharia e outras coisas. Isso vem a mostrar que a gente tem um forte potencial também em áreas de serviço. É bom porque mostra um pouco o lado dos jogos, que não é muito fácil fazer, que ainda dá para ver que os jogos ainda são bem iniciantes, mas é bem interessante. Para os criadores dos jogos, oportunidade de unir a teoria à prática. É uma oportunidade única a gente conseguir aliar os conceitos aprendidos em sala de aula com algo que a gente gosta de desenvolver e gosta de jogar, que são os jogos. Depois da votação do júri popular, que encerrou ontem à tarde, os jogos foram encaminhados para o júri técnico. De acordo com o professor, no dia 17 de dezembro haverá a premiação. Vai ter o prêmio em dinheiro para o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. O valor ainda não está definido, mas isso vai estar em breve divulgado. Será em breve divulgado.